Você tem confiança? Você não se escuta, só. Mas nós não se escuta. Mas nós não se escuta. Não se escuta, ué. E o que faz nós que não se escuta? Porque nós estamos vivendo um pensamento de nada, de um outro. Então, pum! Se não, isso não está provavelmente nós não estamos na igreja, mas nós estamos no sindicalismo para ir com os próprios. Gain de problemas. O que há de problemas? Nós estamos aqui. E o sindicato, em vez de só, é que o presidente, a abeira, não pensa assim, é assim você é eu, eu vou gastar a pastoração. E o que há? Então, eles têm problemas, todos os outros, eles são como um adeiro de Europa. Realmente, nós não se escuta. é o problema. Nós estamos na parte de solução. Nós estamos na parte de solução. Nós estamos na parte de solução. Não parte de problema. e aí o 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